Beleza, beleza, é novidade aqui na nossa região, é Speciale Auto Emporium, que é um mix de serviços para você. Estaciona o carro na frente, assim, posto de gasolina, abastece, beleza, aí ó, ambiente climatizado, é um supermercado, é um restaurante, é lanchonete, né, burger, sanduíche, padaria, café, maravilha. Olha só, vamos falar de carne, eles têm o setor de carne, tem adega, né, frios, laticínios, mas na carne, olha aqui, ó, contra filé Friboi, R$ 22,90 o quilo, uma peça bonita. Quero falar dessa pizza aqui, mas que delícia, ó, segredos da casa, pizza de entreveiro, quatro queijos, calabresa com bacon, frango grelhado, linguiça, tá, são peças com 650 gramas, as pizzas, R$ 11,90 a unidade. Laticínios, tem o queijo aqui, ó, Lactovale, tá, mussarela, R$ 3,98 com 150 gramas. Aí tem essa parte linda demais aqui, a gente sempre pra gravar, toma um café, um chocolate quente, olha esses doces aqui, salgados. E aí tem o pão francês, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal chama de cacetinho mesmo, como é que você chama isso aqui? É careca? Pão careca, olha aqui, ó, R$ 9,90 o quilo, Speciale Auto Emporium. Então você tem toda essa comodidade, né? Então tá esperando o quê? Vem aproveitar, Speciale Auto Emporium.